Bom, nós vimos aqui um dado publicado pela Organização Mundial de Saúde que até o ano de 2050 deve ocorrer um aumento dos casos de câncer no mundo. Aqui no Brasil, o Instituto Nacional do Câncer projeta cerca de 2 milhões de novos casos entre 2023 e 2025. Portanto, nós estamos aí a caminho disso. Nós pedimos aqui ao Dr. Igor Morbeck, que é oncologista do Grupo Oncoclínicas de Brasília, para conversar um pouco conosco. Dr. Igor, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Obrigado pelo convite, Heródoto. É um prazer. Dr. Igor, esse avanço, esse aumento de casos, ele está mais para o lado da herança genética, do comportamento, do modo de vida? Qual é a avaliação que o senhor e seus colegas têm disso? Eu diria que em todas essas variáveis que você citou, Heródoto, esse relato recente da Organização Mundial de Saúde, na verdade, não chega a ser exatamente uma novidade para os oncologistas, porque a OMS já tinha feito um repórter anteriormente colocando para 2030, como câncer, a principal mortalidade do mundo em relação a qualquer doença, ultrapassando as doenças cardiovasculares. Isso, obviamente, está atrelado a dois fatores principais. O primeiro é, claramente, o aumento da incidência de vários tumores, né, e o segundo, o envelhecimento da população, porque o envelhecimento da população talvez seja um dos principais riscos de desenvolver a doença, porque quanto mais tempo nós tivermos de vida, maior a chance de estarmos expostos a fatores carcinogênicos, ou seja, aqueles que levam ao aparecimento de tumores. Doutor Igor, um dos casos, um dos exemplos seria, por exemplo, a incidência de câncer de próstata em homens velhos? Sem dúvida, sem dúvida. Há uma relação muito direta da idade e o aparecimento de câncer de próstata. Se nós tivéssemos, se todos nós vivêssemos mais de 100 anos, é possível que todos nós morreríamos com o câncer de próstata, não necessariamente do câncer de próstata. Isso mostra que, de fato, o envelhecimento é um fator de risco, porque as células se dividem a todo instante, né, durante o nosso desenvolvimento, durante o processo de envelhecimento, e aí essa exposição das células em divisão a inúmeros agentes que nós estamos hoje expostos no mundo, fazem com que o aparecimento de câncer aconteça. O simples fato de uma divisão celular acontecer na pele, no pulmão ou no tecido do intestino, faz com que mutações aconteçam, ou seja, erros, né, em relação à divisão, e esses fatores são fatores genéticos próprios do indivíduo, mas que, quando relacionados a fatores de uma herança, né, anterior, genética, também aumenta essa chance. E, claro, quando eu exponho tudo isso, fatores de risco, como tabagismo, álcool, sedentarismo e obesidade, isso leva, de fato, a um coquetel, digamos assim, né, a algo que realmente aumenta substancialmente o risco de câncer na população mundial. Doutor Igor, então, ele já ultrapassou, ou ele ainda pode ultrapassar as mortes provocadas por problemas do coração? Está em processo, tá? Está em processo. Então, essa previsão de 2030 é que, de fato, o câncer vai ultrapassar as doenças cardiovasculares, e essas curvas, elas já estão muito próximas, de uma maneira geral. Agora, doutor Igor, como é que as pessoas podem se prevenir, podem colaborar para que essa doença não o atinja? Há método? Exato, sim, sim. Essa é uma ótima pergunta, né, porque para desenvolver câncer é necessário fator de risco. Mesmo um indivíduo que tem uma carga genética grande, eventualmente essa doença pode não se desenvolver, ou ao contrário, ela pode se desenvolver de maneira mais abrupta, mais rápida. O que nós sabemos na prática, Heródoto, é que entre 30 a 50 cânceres, hoje, podem ser prevenidos, evitando os principais fatores de risco. Quando eu falo os fatores de risco, eu estou falando fatores de risco próprios do nosso dia a dia, que é uma alimentação, às vezes, muito rica em produtos hiperprocessados, né, a associação de álcool, tabagismo e, principalmente, a obesidade, são fatores que são muito claramente relacionados ao aparecimento de câncer. Um outro fator que é super importante é a presença de vírus. Nós sabemos que existem, né, infecções que podem levar ao aparecimento de câncer, o HPV é o principal, mas isso é seguido por vírus da hepatite B e C, um outro vírus chamado Epstein-Barr, e bactérias também, como o Melicobacter pylori, que acabam aparecendo, né, no trato gastrointestinal, principalmente no estômago, em determinadas populações do mundo. Ou seja, infecção também está relacionada ao câncer. E, de novo, quando eu junto uma série desses fatores, e é isso que faz com que a incidência do câncer aumente. Então, é natural que, cada vez mais, nós expostos a esses fatores de risco, a incidência aumente. E aí, infelizmente, a mortalidade também tende a seguir essa mesma curva, né. Que por sua gentileza. Muito obrigado. Eu agradeço. Doutor Igor Morbeck, oncologista do Grupo OncoClinic. Está aí, portanto, então, comentário sobre a estimativa da Organização Mundial de Saúde, que até 2050 deve correr um aumento de 77% do caso de câncer. E mais, o câncer vai matar mais do que doenças relacionadas ao coração, como ele acabou de explicar aqui, de uma maneira didática, simples, para a gente poder entender. E aí, eu acredito.